3 Quando assim no recanto feliz Bem distantes da povoação Foi ali que vivi muitos anos Com papai, mamãe e os irmãos Nossa casa era uma casa grande Na encosta de um espigão Um cercado da partageseiro E ao lado um grande mangueirão No quintal tinha um forno de lenha O tomaro de assave escandava Com coberto pra guardar o pilão E a calha que o papai usava De manhã eu ia no paiol Com a espiga de milho eu pegava Eu olhava, jogava no chão Num instante as galinhas juntavam Nosso carro de boi conservado Quatro juntas de boi de primeira Quatro canga, dezesseis cancins Encostado no pé da piqueira Todo sábado eu ia na pila Fazer compra pra semana inteira Com a paia gritando com os voos Eu na frente abria as borneiras Nosso sítio que era pequeno Pelas grandes fazendas cercado Precisamos vender a propriedade Para um grande criador de gado E partimos pra cidade grande A saudade partiu ao meu lado A lavoura virou colomião E acabou-se meu reino encantado Hoje ali só existem três coisas Que o tempo aira no meu fim A tapera velha desabada E a figueira cenando pra mim E por último marco a saudade E o tempo bom que já se foi Esquecido embaixo da figueira Nosso velho carro de boi E o tempo bom que já se foi E o tempo bom que já se vi E o tempo bom que já se foi